Ele só... Porque ele é um elo entre nós para sempre. E a gente meio que está ressignificando esse amor. Isso. E estamos indo bem. Essa coisa do tempo. Faz o quê? Faz um mês e pouco, né? Sei lá, nem precisa dar número assim, mas faz um tempinho. E a gente queria que as pessoas soubessem que não foi uma coisa assim, ai, decidiu, foi, pronto, acabou, sabe? E também não foi nada impulsivo mesmo. A gente não sai comunicando para as pessoas na hora que a gente toma essa decisão. Então, as pessoas ficam especulando, isso só atrapalha. Só atrapalha, é bem doloroso. Está tudo bem entre nós, sabe? Uma decisão amadurecida entre nós dois. E a gente tem conversado muito, né? E, assim, até com outros amigos. E a gente vê que isso que a gente está passando, isso que a gente sentiu, não é incomum, né? Muita gente sente, mas é muito difícil a gente conseguir encerrar um relacionamento num lugar assim. Geralmente, as pessoas acabam precisando levar e desgastar esse relacionamento até o momento de uma raiva e de uma briga e usar isso como combustível para tomar essa decisão. A gente não deixou chegar. A gente conseguiu. A gente fez isso no momento certo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto